Deus, nós te adoramos Tudo, reina sobre a terra e céu És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus 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 Nós te adoramos A Ti, Jesus A Ti, Jesus Toda honra, toda glória, toda adoração Não te diria, Senhor Não há honra Como Tu Soberano E fiel Não há outro Como Tu Reina sobre a terra e céu És o ar que eu respiro Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Amor 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 Isso é o fim Tudo pra mim Tudo pra mim Dêem Tudo pra mim Dêem Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e o regai nisso e o fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e o regai nisso e o fim Tudo pra mim És o alfa e o regai nisso e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e o regai nisso e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Bendito, bendito é Senhor Sante o Pai, Senhor Aleluia 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 Amém.